Oi pessoal, estou aqui para mostrar para vocês aqui como está aqui esse arranjo de paraguaense, pessoal. Que coisa linda que está, o tamanho dessa roseta aqui da paraguaense. E também mostrar para vocês, né, isso era um pote e eu cortei e virou esse vaso, pessoal. Deu um lindo arranjo. Essas paraguaenses, né, que estão lindas. E para cá tem a carne e cola. Tinha mais, é porque as pessoas me pediam muda e eu tirava daqui. Mas era para estar cheio, mas está lindo, né. A carne e cola. Vê que rosetona, pessoal, que tem aqui embaixo. Carne e cola. Está ventando, pessoal. Me desculpa aí. Vindo para cá, eu também quero mostrar para vocês essa florzinha dessa palminha. Essa palminha. Essa palminha é um cacto, eu achei no mato. Tem bastante, né, dessa palminha lá. E eu tenho visto vermelho, mas essa deu essa cor laranja. Uma coisa linda, pessoal. Olha o canto dos pássaros, pessoal. Olha o couro aí, ó. E vindo para cá tem esse trevinho. Ele está um pouco murcho, mas está com uma floração linda. Olha aqui. Por aqui também, ó. Mais um cachinho aqui. Está lindo, está ventando, pessoal. Aqui não sei como vai ficar esse vinho. E a flor do cacto, eu amei. Vindo para cá também, pessoal. Vou mostrar a belezura, né, que está aqui o meu gerânio, ó. Esse cacho de flor lindo. Aqui é dois em um. Mais outro cacho. Mais um aqui que está pequeno esse. Está abrindo ainda. E vindo para cá, ó. Desse lado tem também. Então, é uma coisa linda. E esse pequeno vídeo é só para mostrar para vocês, né. Eu achei interessante a florzinha ali do meu cacto, né. Achei linda e quis mostrar para vocês. Como também é esse aqui, né, pessoal. Não para, né, de florir. Todos os dias tem florzinha. Muito lindo. Então, é assim, pessoal. Quem não for inscrito no meu canal, que se inscreva. Que curta, comente. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.